Fala galera, aqui é o Otávio da Quero Quiro, tudo bem? Eu atendo aqui na unidade da Vila Leopoldina e do Tatuapé Hoje a gente vai abordar um assunto bem legal, bem interessante Se você quer assistir aí, deixa o like, se inscreve aí no canal Vamos embora, vamos nessa! No nosso corpo, nós temos diversos órgãos e diversos sistemas que são super importantes Mas quem é o órgão chefe que comanda tudo no nosso corpo? Exato, o nosso cérebro, então ele é o computador A partir do cérebro, a gente tem uma continuidade, que é a nossa medula Então cérebro e medula, sistema nervoso, o sistema mais poderoso, mais importante do nosso corpo A natureza é tão sábia que ela justamente fez uma proteção para esse sistema Quem protege o nosso cérebro é o crânio, o capacete E quem protege a nossa medula? A coluna Então a função primária da coluna é de proteger esse sistema E depois sustentar o nosso corpo, dar movimentos para a gente fazer as coisas no dia a dia Então para o nosso cérebro conversar e se comunicar com todos os órgãos, todas as células Potencial de cura, movimento, tudo ele faz através de fios e através de nervos Nada no nosso corpo é Wi-Fi, é tudo conectado para poder funcionar E dentro desses fios e dentro desses nervos, corre muita informação Muita informação inteligente, que é uma informação justamente que mantém o nosso corpo vivo e funcionando Então quando a gente tem um desses três tipos de estresse, que a gente comentou Físico, químico ou emocional A vértebra da nossa coluna pode desalinhar Fazendo com que essa informação não passe, não flua 100% Alterando toda a saúde do nosso corpo De dentro para fora Porque a comunicação não vai estar sendo perfeita O maior problema é que muitas vezes essas vértebras desalinhadas Elas são silenciosas Não é à toa que bebês precisam ser ajustados Porque eles já podem ter vértebras desalinhadas Então desde quando nasce, no momento do parto Já pode desalinhar as primeiras vértebras aqui, cervicais E depois ao longo da nossa vida, com os estresses que a gente comentou Então a quiropraxia é indicada para todas as pessoas que têm estresse físico, químico ou emocional Claro que vai depender muito do caso Quando você vir aqui, a gente vai fazer uma avaliação Para descobrir se tem alguma contraindicação ou não E se não tiver, a gente já parte para os ajustes Beleza? E se você gostou do conteúdo abordado nesse vídeo Deixa seu like, se inscreve no canal Escreve aí nos comentários sugestões de vídeos para a gente poder estar fazendo Tá? É isso aí Bom, então eu sou o Otávio Aqui, quiropraxista da Vila Leopoldina E do Tatuapé também Até uma próxima, pessoal Valeu!